bora cair quem que atua o estilo avni vou te apresentar minha rota essa aqui é uma rota que eu sempre fazia quando ia pegar no top global e tal e sempre dava certo na verdade sempre dá certo nunca dá errado só que no começo ela é um pouco tranquilo então se acostuma que ela é um e o tal em cima só tem um aqui embaixo na cadeira ele tá bastante minhada tipo dois tiros nele de pistola caraca um garoto correu achei que não ia cair na moral agora meu toque meio legal agora eu curti bem grossa não mas veio o capa cadê o do dele não sei ele foi o solzinho aqui estamos no meu espelho ele tava só olha muito corajoso hein ou ele falou tipo catu 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 aí pulou e o outro ficou no céu eu não entendi o que ele falou você não tinha essa casalha aqui já aham só bora ó tá metadez antiga aqui e aí eu tô indo tá na garagem e caraca o nome do cara que ingressivo nem eu vou passar o cara aqui comigo na frente e chegando mentira eu tô de parte e na casinha ele não tá atrás da cerca e outro tá na casinha aérea vindo para cá eu vou roubar minha aqui a papo é aqui os caras lá e espera lá onde aqui comigo lá no cemitério e morreu e agora vingar tem kit tem um aqui eu vou roubar o bíblio tá de lança e não estão gastando o lance eu acho nossa senhora só vi o lança voando na cabeça dele então tem mais cara lá tem que fazer o que lá acho que eu vou colocar um pouco os caras qual que é a tua rota? a tua rota a gente vai pra onde agora? agora a gente vai pegar chip aqui Flabelão nome bonitão mentira é feio pra cá não mentira é bonito é bonito meu deus meu amor não cortei isso de tudo não tem a mão não tem a mão não tem a mão não eu tô indo tá chegando mentira eu tô onde? mas eu tô indo é importante você chegar meu parceiro tá acho que a casinha é marrom aí correu tá na plataforma ali levou muito dano tá embaixo? tá pra enxato? tá de lança tá de lança bota gel levou o primeiro acertou um pouquinho o segundo puxei boa só estragou meu colete mas restante tá suado eu tava sozinha né tadinha 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 nada tadinha não hein meu amor não ela nem pensou nos pontos que eu ia perder com esse lance que só tacou sem dó sim é aqui não tem loot não Vini já era vamos seguir pra frente agora beleza eu só vou aqui na antena porque tem um kit aqui aí eu me interessei achei ele bonito Vini achando kit bonito aí sim tururu pô tá pra ninguém não manda eu não sou meu namorado vou cantar pra tua namorada o cara me deu like agora Vini é eu tomei sei lá os cara parece que tipo fica o pé da vida e depois ele fala mano vai dar logo vou dar like é humilde eu sou humilde pô eu tô feliz já bem humilde só falta ganhar ranqueado só vamos só vamos bora Vini vai dirigindo aí vai Bima vai Pique vai essas rotas aí minha rota era só de início aqui é uma rota tranquila aí ó atropelo deu não eu não tirei nenhum dano é tô vendo tô levando de cima tá de cima E aí eu queria que tava lá em Graveyard é mesmo aquele polvo lá é que era a cabeça dele o polvinho rosa no botão aqui ó eu vou avançar agora vou ter o gel tá tô com o gel também não não tá mas tá aqui boa matou sai daí pô vini tá de sacanagem ai deu capa morreu 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 o vini me deu capazeira quantos jogos tem vini 3 tira mais 2 papai quanto cê tem 10 1 eita tem que retirar ali ó na casinha ela eu vou pegar direitinho aqui como BMA como tá levando de cima ah é eu tô ouvindo mas não tô ouvindo acho que é atrás da árvore ali da pedra na casinha eu deixei BMA mas esse pai já deve tá rilando tá em cima da casa tá cheguei tem uma granadinha aqui e aí eu vi o carinho pinto de cima de mim nossa granada foi quase perfeito e aí e aí eu enxerguei agora o cara que tá atirando boa é rapaz trabalha aqui vai tirando vai tirando você joga demais tirando ele joga muito eu não sou muito sobre a comparado já é sobre comparado já é sobre o que é isso meu parceiro não vocês viram o carro que ele me deu canal da lounge a maluco você ainda não viu você tem que ir lá ver tá doido o capão fiquei bolado eu admito eu admito eu fiquei triste fiquei triste caraca na moral eu fui todo inocente naquela época eu não sabia que já estava ali eu não fazia ideia eu vi o crescimento não é agora já se joga muito não conhece esse garoto não eu acho que vai ter escola ou o caso do andar hum rapaz lança para mim vamos para onde pronto vamos procurar agora não tem aquela rota normal não agora é aleatório agora é matar ele deve estar aqui na garagem tem muito bom então isso aqui é falar já se matar um vou matar o outro duas munições de lança já pegou já rapaz garoto é rápido lança meu parceiro lança é rápido eu ia falar do lance já tá vendo a mão na moral tá todo mundo jogando de lança que isso você vê onde a gente vai tentando de lança eu tô achando que tem aquela guarita será que não tem o carro tá assim porque é coisa é qualquer coisa nós temos opções aí ou se tiver gente na guarita só vai dar gs tudo tiro meu deus do céu se tiver o troço caiu aqui em baixo eu vou ali se tiver a gente na guarita para me atirar tá fudido a mim me meado colocou o gel subiu 25 25 14 15 R consiga mea posição mesmo Turner eu fui ali decida minhakk eu fui私 que te enterrei legal se eu não me engano agora eu vou te enterrei た tá tá que não costa acho que não chega não não chegou não você tem um? boa, to chegando mantei, só tem mais um ai tá aqui já era oxi mentira que mentira mano, joguei o lança na cabeça da mulher segura ai vini vini só que ele miniu bastante ah não, ele vai ter que vir tava colocando cara aqui de trouxa literalmente não, nem reparei na 6 foi o meu vini tem cara aqui ó skipinho tá no gel tem um inocente, tem alguém pra comer aqui e o skipinho 2 ouvi, 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 miei bastante vai ter que subir vai, vai ter que subir vai, vai ter que subir mesmo vamos fazer o que? pegar safe? vai ter um do nosso safe já pode ser, olha o cara ali se precisar de ajuda tô indo, tô indo vou ver o que eu consigo fazer daqui ai e deitar mas tô safe Me deitar na meta ou save. Dá pra salvar? Dá, dá. Ah, deu tudo. Tem mais um, tem mais um, tem mais um inaí, tem mais um inaí. Calma. Em cima de tu, em cima de tu. Eu vi, eu vi. Boa, 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 boa. Heela, heela. Boa, jogou muito. Nice. Correndo pra safe. Aquele gol ali vai ser chato agora de matar. Tá. Tem uns 5G ou qualquer coisa. Você vem aqui. Granada de quem? Dele, eu dei um. Cai pra granada. Não, 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 não. Mas não, mas não. Boa. Hum, você tá fora de você. Jair, só vai você. Vai que é sua. É minha nada, tá maluco. Aquela puladinha bonitinha lá, que eu sei que você tava brincando. Boa, garotão. Então é isso, galera. Essa foi a partida aí com o Vini, o rei da M1014. Tamo junto. Deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Vini aí. E é nóis. O PS Play jogou demais, galera, na moral. Você jogou muito mais que eu, parceiro. Você só me revivia, na moral, só cair. Tamo junto. Valeu aí, Vini. Valeu. Tchau. 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 Tchau.